Com 10 anos de idade, a Clarice já não sabe o que é dormir uma noite inteirinha. Quero deitar na cama e dormir de novo, esperar. Aí eu não consigo mais. Se dependesse de você, você só dormia. Eu só dormia. Pra descansar. Às vezes, ela até pega no sono, mas acorda no meio da noite, lê um livro pra ver se o sono volta, bebe água, anda de um lado pro outro e nada. Quando é uma data importante pra mim, eu fico muito ansiosa, eu quero que chegue logo, pra eu ganhar logo, pra acontecer logo. Clarice tem insônia, problema de saúde que atinge 40% dos brasileiros, segundo a Organização Mundial de Saúde. No caso dela, a insônia está diretamente ligada à ansiedade. A ansiedade gera um estado de alerta, e esse estado de alerta dificulta com que a pessoa entre em sono, e principalmente em sono profundo, então ela vai ter uma dificuldade de iniciar o sono, pelo menos uma dificuldade de iniciar. Não existem estudos que mostrem quantas crianças brasileiras têm insônia, mas nos Estados Unidos, pelo menos 30% delas têm o problema. Quem não dorme direito à noite, acorda irritado, cansado, ganha peso e ainda pode desenvolver hipertensão. A mãe de Clarice acredita que a insônia e a ansiedade que ela sempre teve passaram pra filha. Quais eram suas preocupações que não te deixavam dormir? Até parece que são as mesmas da minha filha, né? Com a escola, com tarefa, com ensaio de coral de igreja desde pequena, então tudo isso levava a perto do sono total. Essa neurologista explica que é possível sim que os filhos herdem essas características dos pais, de forma genética e comportamental. Existem alterações do sono, inclusive a insônia que tem uma carga familiar genética e tem as insônias de causa comportamental, que infelizmente são as mais frequentes. A criança, ela desenha o modelo dos pais, então se é um pai que dorme tarde por maus hábitos ou pelo horário de trabalho, a criança, ela vai entrar naquele mesmo ritmo. O melhor tratamento é procurar um profissional da saúde, mas evitar alguns estímulos também pode ajudar. A gente perguntar para os pais, como é que é o quarto da criança? Não tem muita luz porque ela não dorme no escuro, ou tem muito bichinho, muita coisa. Então, assim, reduzir a quantidade de estímulo. Atividade física é bom? É. Mas não muito próximo do horário de dormir. Pelo menos o intervalo de duas a três horas do final do exercício para o horário determinado para dormir. Reduzir alimentos que tenham estímulo, por exemplo, cafeinados, achocolatados, é muito comum o pai dar um leite com chocolate para a criança dormir. Ele está fazendo o inverso, ele está fazendo um estímulo para a criança se manter acordada.